Atenção, quem procura, acha. Fase clássica para justificar a não realização de exames de rastreamento. Muita gente evita fazer exames de rastreamento por imagem mamária, por exemplo, como a mamografia, com essa justificativa. Eu não estou sentindo nada, para que eu vou procurar problema. Mas o objetivo da mamografia, justamente, é achar. É encontrar uma lesão suspeita, que seja uma lesão maligna ou para o início de um problema, numa fase tão precoce, tão inicial, aonde o potencial de cura seja altíssimo, com muito baixa agressividade no tratamento. Obviamente que realizando os exames, eu posso achar algumas alterações que vão suscitar dúvidas, demandar investigações adicionais, às vezes biópsias percutâneas, ou às vezes até pequenas cirurgias, quando na verdade aquilo não era um problema sério. Isso é chamado de falso positivo no exame. Todos os exames têm um grau de falso positivo. Mas por outro lado, o benefício que eu tenho de descobrir precocemente uma doença séria, suplanta em muito os riscos ou os desconfortos desses falsos positivos. Por isso que há uma recomendação internacional, principalmente das sociedades científicas aqui no Brasil, de recomendar o exame da mamografia, anualmente a partir dos 40 anos, para todas as mulheres assintomáticas de risco populacional. Procure, ache, isso pode fazer diferença na cura da sua doença.